Música Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa me chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de um tendão, feito e para o mar Linda, sim, deitada, vou a cara amassada, e vou pra onde você está Vou acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa me chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e fez onde eu ficar Pra fazer o teu lar Pra fazer o teu lar Coisa linda, vou pra onde você está Coisa linda, vou pra onde você está Coisa linda, vou pra onde você está